Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou fazer uma explicação para vocês das páginas 26, 27, 28 e 29 do livro didático, tá? Então vocês aí todos com o livro na mão, para quem já fez a atividade vai fazer apenas a correção e quem não fez ainda, agora vai prestar atenção na explicação para fazer a atividade, tá? Página 26, Mercedes tem uma barraca de frutas na feira e na semana passada vendeu 75 quilos de banana, 48 quilos de morango, 80 quilos de laranja e 41 quilos de goiaba. Ana e Gabriela foram à feira comprar frutas. Ana comprou 760 gramas de banana, 385 gramas de morango e 825 gramas de laranja. Gabriela comprou 860 gramas de banana, 585 gramas de goiaba e 680 gramas de maçã. Então primeiro vocês vão responder, Mercedes vendeu mais de que 200 quilos de fruta ou menos? Para vocês saberem essa resposta, vocês vão somar tudo que Mercedes vendeu e vai ver se vai dar mais ou se vai dar menos de que 200 quilos, tá? Depois vocês vão responder, será que cada uma das compradoras levou mais de 1 quilo de fruta ou menos de 1 quilo de fruta? Então do mesmo jeito que vocês somaram o que Mercedes vendeu, vocês vão somar o que Ana e Gabriela compraram, certo? E daí vocês vão saber quem levou mais de 1 quilo de fruta, certo? Será que elas compraram mais de 1 quilo de fruta? E a terceira pergunta pergunta assim, qual delas carregou a sacola mais leve? Ana ou Gabriela? Como você já tem a soma das duas do que cada uma levou, daí você vai saber quem vai carregar o menor peso. Quem vai carregar o menor peso é quem comprou menos frutas, ok? Então tem esse quadro aqui para vocês fazerem as contas e descobrir exatamente quantos quilogramas de frutas Mercedes vendeu e quantos gramas de fruta cada uma das mulheres compraram, ok? Com essa informação e com base nos cálculos que você fez, complete as frases. Primeira frase, Mercedes vendeu, você vai completar quantos quilos de fruta? Como você já fez os cálculos, aqui você vai só preencher certo o que está pedindo. Ana comprou quilo e tantas gramas de frutas, só preencher, do mesmo jeito que você preencheu com Mercedes. E Gabriela comprou quantos quilos e quantos gramas de frutas? Quantos gramas Gabriela carregou a mais do que Ana? Aqui você vai fazer uma subtração, né? Quanto cada uma carregou mais do que a outra, você vai subtrair o que cada uma comprou, certo? O que Gabriela comprou menos o que Ana comprou, é uma subtração, vocês vão ter o resultado. Página 27. Na página 27, vocês observem que tem aqui, para vocês fazer uma leitura do QR Code, tá? Não deixem de fazer essa leitura, porque aqui é uma revisão de subtrações que vocês vão cada vez aprender mais, brincando, se divertindo, tá? Não deixem de fazer essa leitura aqui do QR Code. Primeira questão diz assim, Marcela é cozinheira e precisa de um quilo de maçã para fazer uma torta. Letra A. Quantos gramas de maçã ainda faltam para completar um quilo? Vocês observem que a balança está marcando 800 gramas, certo? Se a balança está marcando 800 gramas, quanto é que falta ainda para um quilo? Como eu já falei para vocês, um quilo corresponde a mil gramas. Isso aí já foi explicado, vocês já sabem. Então, vocês vão fazer mil menos 800 e aí vocês vão obter o valor de quanto ainda falta de maçã para Marcela fazer a torta, ok? E aqui vocês vão completar a resposta. Letra B. Para fazer tortas de maçã, Marcela também precisa comprar um quilo de manteiga, ela encontrou as duas embalagens a seguir. Ela encontrou aqui embalagens com 250 gramas e encontrou embalagem com 500 gramas. Vocês vão escrever dois modos de formar um quilo com essas embalagens. Como é que eu posso formar mil gramas utilizando essa embalagem de 250 gramas? Quantas vezes eu vou precisar de uma dessa? E se for essa de 500 gramas, eu vou precisar de quantas? Para mil gramas, que é, corresponde a um quilo, como vocês já sabem. A questão dois. Os dois pratos desta balança estão na mesma altura. E as latas de biscoito são iguais, tá? As latas de biscoito são iguais a um quilo. Ou seja, são iguais a um quilograma. Quantos gramas tem cada lata de biscoito? Então, aqui eu só vou dividir. Se eu tenho cinco latas de biscoito, eu vou dividir mil, que é um quilograma, por cinco. E aqui eu vou ter a resposta, tá? Aí vocês façam aí essa divisão e coloca a resposta. Letra B. Se for colocada uma lata de biscoito no prato da esquerda, observe que foi colocado mais uma lata de biscoito aqui no prato da esquerda. Marque X na resposta correta. Como é que vai ficar a balança? Depois, que eu colocar mais uma lata aqui, vai pesar mais de que lado? Qual lado vai subir? Qual lado vai descer? Vocês vão marcar um X aqui, a figura que corresponde a resposta correta, ok? Letra C. Agora, colocamos mais uma lata no prato da direita, tá? Colocou mais uma lata no prato da direita. Circule a balança que mostra a posição correta dos pratos. Então, do mesmo jeito, vocês vão ver qual foi a posição correta da balança, depois que colocou mais uma lata no prato da direita no prato da direita. E vão circular a balança que corresponde a resposta correta. Página 28, questão 3. Em um elevador encontra-se esse aviso. Capacidade 600 quilos, ou seja, 8 pessoas, tá? Esse é o aviso que tem no elevador. A utilização acima desses limites é ilegal e perigosa. O que isso quer dizer? O que você acha que isso quer dizer? Na letra A. É uma resposta pessoal que você vai dizer com suas palavras. E letra B. Essas pessoas estão esperando o elevador. Então, observe que tem várias pessoas aqui. Cada um está com o seu peso. Cada um está mostrando aqui quanto pesa. Se todas entrarem no elevador, quantos quilogramas faltarão para completar a capacidade máxima? Então, já que todos estão com o seu peso, mostrando o seu peso, você vai somar, vai juntar, certo? Todos os pesos, fazer uma soma e você vai ver se chega a 600 quilos, tá? Se não chegar, você vai fazer uma subtração. O total de peso de pessoas que estão esperando o elevador, menos 600, que é a capacidade máxima, ou 600 menos o total de peso de pessoas que estão esperando o elevador e vai ver quanto falta ainda para completar a capacidade máxima, ok? Aí aqui você vai responder. Quantos faltam para completar a capacidade capacidade máxima, que é 600 quilos? Aqui tem outra figurinha do QR Code, certo? Tem outra aqui para vocês fazerem a leitura. Corresponde a problemas envolvendo subtrações e multiplicações. Não deixem de assistir, tá? Que vocês vão fazer uma revisão de subtrações e de multiplicações e aí vão aprender mais. Continuando, quantas pessoas ainda podem entrar no elevador? Questão 4. Rose subiu na balança com seu gatinho no colo e disse, nós dois juntos temos 57 quilos e meio. Então, Rose e o gatinho dela juntos pesam 57 quilos e meio. Aí letra A. O que a palavra meio quer dizer nesse caso? Meio corresponde a quê? Meio quer dizer meio quilo, metade, tá? E a letra B? Complete a frase. Rose tem 53 quilos e o gatinho tem? Então, 53 para chegar em 57 quilos e 57 quilos e meio. Faltam quantos? Você vai completar aqui? Quantos o gatinho tem? Tá? E vai completar a frase com o peso do gatinho. Lembrando que Rose tem 53. Mas ela falou que ela e o gatinho junto tem 57 quilos e meio. Tá? Então, você vai fazer essa diferença. 57 e meio menos 53 vai ser o peso do gatinho. Vocês vão completar a frase aqui da letra B. A letra C. Depois, Rose subiu na balança junto com Beto e a balança marcou 131 quilos. Quantos quilogramas Beto tem? Então, se a gente sabe já que Rose tem 53 quilos, mas quando ela subiu junto com Beto na balança marcou 131, é só você fazer a diferença. 131 menos 53, que é o peso de Rose. E aí você vai ter a resposta de quanto Beto tem de peso. E vai responder aqui o peso de Beto. Beto tem... O resultado que você encontrou vai ser o peso que corresponde ao peso de Beto. Ok? Página 29. O quilograma é usado como unidade de medida de massa, como eu já falei para vocês. A questão 5 é uma revisão do que vocês já estudaram, que precisa agora fazer algumas atividades correspondentes ao que você já foi explicado para vocês. Então, como vocês sabem, o quilograma é usado como unidade de medida de massa, mesmo para coisas bem pesadas. Um hipopótamo, por exemplo, pode ter mil e quinhentos quilos. E um cavalo pode ter setecentos e trinta quilos. Veja esse grande barco em um lago de água muito calma. Reparou que tem três estrelinhas para fora da água? Então, vocês vão observar que esse barco está em um lago de água. A água bem calma e tem três estrelinhas para fora. Letra A. O hipopótamo subiu no barco. Como será que vai ficar a posição da marca da água no casco? O hipopótamo, vocês observem, que pode pesar até mil e quinhentos quilos. Então, como é que vai ficar? Vocês vão marcar um X aqui, certo? Na figura do barco que vocês vão perceber como vai ficar depois que o hipopótamo subir no barco. A letra B. O hipopótamo saiu, mas o cavalo quis experimentar andar de barco. Então, qual será a posição da marca da água agora? Certo? Com o cavalo. vai subir ou vocês acham que o barco vai afundar mais ainda? Marca um X na resposta que corresponde à figura do barco, correta. Letra C. Agora pense. Como será que ficaria a marca da água se subisse no barco dois hipopótamos do mesmo tamanho que o anterior? Completa a ilustração a seguir desenhando a posição que você acha que a água do lago estaria batendo no barco. Então, nesse caso aqui, vai subir dois hipopótamos no barco. Você acha que vai ficar como agora a posição do barco? Vai afundar mais ainda, será? Vocês vão fazer aqui, ilustrar, certo? Como é que vocês acham que ia ficar esse barco. Desenhe os dois hipopótamos em cima do barco e como será que ficaria o barco depois desse peso todo, né? No caso aqui vão ser dois vezes mil e quinhentos quilos, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo pra todos.